Vai chover, de novo deu na TV Que o povo já se consou De quando o céu desabar E pede a um santo daqui Que desajuda de Deus Mas nada pode fazer Se a chuva quer É trazer você pra mim Vem cá que tá me dando A vontade de chorar Não faz assim, não há pra dar Meu coração vai se entregar A tempestade Quem é você pra me chamar aqui Se nada aconteceu comigo Foi só amor Com medo de ricar Sozinho outra vez Pede a terra E a hora da mulher Você me parecia Também A chuva já passou Pra mim É mesmo que eu vejo te sentar Então é que te se for a levar Que isso não vai durar por você Que eu vou pra prova que você vê Demorre aquela vida que eu vou te ver Que eu vou te ver Não vá me escolar Tua dor que se abordeu Deixa pra lá eu vou Adeus, meu coração Já se cansou de falsidade Não vá me escolar Não vá me escolar Não vá me escolar Não vá me escolar